São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, falsinho, das dificuldades em que nos achamos. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando o mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, sexto dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas enfermidades. Nesse sexto dia do nosso ciclo novenário, mais uma vez, nós estamos diante das limitações da nossa vida e da nossa existência. A enfermidade é esse processo doloroso, mas que pode nos ensinar muito. Mas como a gente sempre começa agradecendo, nós vamos lá para o cantinho da gratidão, dar a bênção para aquelas pessoas que nos abençoam com a sua ajuda. Nossos patronos e patronas, filhos e filhas de São José, que nos ajudam mensalmente com o seu sacrifício, com o fruto do seu trabalho, para que essa novena chegue até a sua casa. Bora lá! Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José. Chegando aqui nesse cantinho de graça, nós nos colocamos sempre numa oração de gratidão. Antes mesmo de dizer, olha, em nome do Pai, do Filho, porque em nome da Trindade Santa que a gente inicia e também pela Trindade Santa, que a gente realiza as nossas vidas até o nosso fim nessa terra, quando a eles pertenceremos totalmente longe de todas as necessidades desse mundo, dos sofrimentos. E aqui a gente chega para agradecer. e hoje nós já pegamos o nome, vou ter a graça de falar com alguma pessoa aí nesse Brasilzão de meu Deus, que faz parte dessa família. É um filho e uma filha de São José, um patrono e uma patrona. Já estão com os nomes aqui, o Matheus está me entregando. E eu vou falar, opa, Piracicaba aí, olha, interior de São Paulo, a cidade do Rio de Piracicaba, aquela música do cancioneiro sertanejo, lindíssima. E Piracicaba é muito linda também, né? Tem a USP lá de agronomia, é um lugar de fato onde muitas das evoluções na área de saúde animal, de agropecuária, também saem de lá. E eu vou falar com a Neide, a Neide Albertini Aguiar. Neide, paz e bem. Tudo bem. Paz e bem, Neide, está me ouvindo? Estou. Oh, que bom. Que alegria poder te ouvir, né? Eu que alegria de poder lhe sentar aqui de novo. Ah, que coisa boa. E você sabe que hoje você pede uma intenção especial para todo mundo do Brasil que nos acompanha nesse dia, nessa abençoada novena, possa também rezar pelas suas intenções. E qual a intenção que você coloca para a gente rezar nesse dia? Pela minha família. Pela minha família. Oi, sim, estou ouvindo. Pela família. Tem mais alguma? Tem dois netos que a gente é o principal. Sim. Então vamos rezar por todo mundo. Ô, Neide, Deus te abençoe, viu? Porque eu sei que nas dificuldades da vida a gente sempre pode contar com os amigos, né? E aqui São José conta com os seus filhos e filhas para que a gente possa ajudar a continuar no ar essa abençoada novena. Neide, muito obrigado. Que Deus te abençoe e te guarde sempre. Vamos rezar pela sua família e, de modo especial, por esses dois netos estarem bons a rezar. Vamos iniciar o nosso momento de espiritualidade. Oração Inicial Vamos dar início a esse nosso momento de espiritualidade profunda e oração dessa abençoada novena, Momento de Graça, no canal da família. Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a graça do Santo Espírito. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vim de nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus Era desprezado, era escória da humanidade. Homem das dores, experimentado nos sofrimentos. Como aqueles diante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5 Em mais um Ouvir a Palavra de Isaías a partir do Cântico do Servo Sofredor, nós olhamos todas as nossas dores, espelhadas naquele que carregou sobre si todos os nossos sofrimentos. Amados, sexto dia do nosso ciclo novenário, a gente sempre lembra todos aqueles que padecem enfermidades, as dificuldades da vida e, de fato, por muitas vezes não conseguem compreender esse limite que nos dá o tempo e nos dá a idade. Por vezes uma vida de trabalho e só no trabalho, bem sucedido ou mesmo não bem sucedido, cobra-nos que a gente se movimente, que a gente faça as mesmas coisas, que a gente tenha o mesmo empenho por uma realidade que muitas vezes não tange a nossa realidade. Uma vida que vai continuar sobre a terra sem nenhum sofrimento, sem nenhuma dor e sem nenhuma enfermidade. De fato, se algum modo ou se algum momento em nossas vidas nós acreditamos piamente disso, não nos aproximamos daquele que sofreu por cada um de nós e ao padecer levou sobre si todas as nossas dores. Sim, o desafio diante das nossas enfermidades não é o fato delas existirem, porque sempre existirão, mesmo os crentes, mesmo os que demonstram poder. Eu conheci pessoas como a tia Laura de Lorena, que foi uma pessoa que curou milhares pela imposição das suas mãos e a sua oração, na fé, no poder do Espírito Santo, na graça da Trindade Santa, curou milhares de pessoas, por exemplo, do câncer. Eu mesmo recebi uma graça pelas mãos dela e acabou padecendo por câncer. Mas aquele que vive e sempre será o nosso Senhor e Deus, ao assumir a curos por cada um de nós, fez com que a gente fizesse uma experiência renovadora a partir do sofrimento. deu sentido a Ele. E ao dar sentido, o sofrimento já não existe por si mesmo, mas faz com que a gente associe as nossas dores às dores dEle que está na cruz. Assim, a igreja caminha, sendo aquela que vai até os doentes, impõe as mãos, cura, unge com os olhos, dá pertença à comunidade cristã, mas não pode se furtar de falar que também há um sentido em toda dor, mas que essa dor não se torne sofrimento. Afinal de contas, o Cristo, que desfalece na cruz, que tem a sua beleza roubada, que está humilhado, de fato, carrega tudo isso também por cada um de nós, para que nossos sofrimentos associados ao dEle tenha sentido. E é isso que eu quero te dizer agora. Sim, sua vida tem sentido. Teus sofrimentos têm sentido. A tua dor tem sentido. E não é nela mesma. Talvez você tenha, como eu, como tantos e tantos, que aprender algo a partir desse momento. Como sempre temos algo a aprender. E, de fato, a vida acaba quando não há mais o que aprender. O céu, que é um lugar infinito, e o próprio Deus quer se revelar. Inclusive, quando a gente se pergunta a si mesmo, qual é a experiência que me faz mergulhar em algo novo, mesmo a partir desse sofrimento. Vamos agarrar com São José agora. Vamos pedir que ele nos ajude nessa grande reflexão sobre a vida, que é essa enfermidade que muitos de nós estão vivendo agora. e agora podem se perguntar o que aprender com tudo isso. Oração a São José Amado Pai São José, acudindo-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o Seu sangue. e nos ajude em nossas necessidades com o Vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente e guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora, salvasse da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o Vosso constante cuidado, a fim de que, a Vosso exemplo e sustentados com o Vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do Céu Eu estou aqui para contar que na minha casa, a minha família assiste todos os dias a programação da Rede Vida. A gente acompanha sempre a novena de São José com o Padre Márcio Tadeu, os programas do Dalsides, tanto as escolhas da vida quanto o Conta Comigo, os programas do Padre Varejo, do Padre Lúcio, enfim, sempre orando e pedindo a cura e a recuperação da depressão do meu pai. E quero contar também que uma noite dessas, assim que a gente terminou de orar o Santo Terço dos Filhos do Pai Eterno com o Padre Luciana, a gente recebeu uma ligação da prima do meu pai informando que ela conseguiu marcar para ele uma consulta no médico para o dia seguinte. O médico fez que só tinha consulta anteriormente para mais de um mês. E essa consulta foi muito boa para o meu pai. Ele está fazendo tratamento para a depressão, está se recuperando cada dia mais, está ficando cada vez melhor. Então, agradeço muito por essa intercessão que a gente recebeu e redivido por fazer parte desse momento. Benção do dia Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Diante da minha dor, você pode dizer isso ao Senhor, diante da minha dor eu quero ser melhor. Mas é claro, Senhor, que te adorando e rezando por todos aqueles que estão em casa comigo agora, eu não me furto em pedir que a tua graça seja soberana, também para curar, para tocar, para que a fé liberada nos corações de milhares e milhares de pessoas que agora contam com essa oração para se sentirem, inclusive, melhores, de fato, elas também possam ser curadas. Essas curadas, tocadas no teu amor, transformadas de dentro para fora, mas também que este câncer, que essa doença genética, que tudo isso possa ser tocado como um dia tu curastes quando, passeando pela terra santa, tocastes, deixastes tocar, impusestes as mãos, fizestes barro e transformara a vida de inúmeras pessoas. Também agora, esses filhos e filhas do teu pai aqui na terra, São José, como filhos de Maria que tu são, crentes na Eucaristia, por não se tratar não apenas de um pedaço de pão, mas muito mais que isso, pedem agora a cura dos seus males, mas também que seja feita a tua vontade, como naquela súplica no Getsemane, no Monte das Oliveiras, quando o Senhor suplica três vezes ao Divino Pai Eterno, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim este cálice, mas seja feita a vossa vontade. É nesse intuito agora que eu quero abençoar esta água, que lembra a cura da morte que nós recebemos por ocasião do nosso batismo. E esta mesma água, criatura vós, que logo pode ser aspergida ou tomada, nos traga de volta este dia, em que livres de todo o pecado e morrendo para eles, já nascemos com Cristo para a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Divino Protetor, São Miguel Arcanjo, ajudai-nos a combater também os males das nossas enfermidades. Ajudai-nos a cuidar da nossa vida e a prender, inclusive em toda dor. Rezemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite Finalizando mais um dia do nosso ciclo novenário, especialmente nessa quinta-feira, quando lembramos a Eucaristia. É a instituição da Eucaristia. E quando há pouco, diante de Jesus Eucarístico, clamamos pela cura. Mas também, nessa súplica, nós pedimos, Senhor, dai-nos a graça de também aprender com essa enfermidade. Vocês sabem que todo dia, sétimo dia, como é amanhã, vai ser um dia muito especial na sexta-feira, dia que o Senhor nos libertou pela cruz. A gente pedir a libertação de todos os nossos males. E todas essas sensações do mundo espiritual, que muitas vezes chegam até nós, nos causando depressão, nos causando angústia, tirando o nosso foco no dia a dia. Então amanhã, a gente sempre exorciza o sal, junto com a bênção da água, para que você, tendo esse sacramental aí na sua casa também, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, você possa ser sempre lembrado a quem você pertence, qual é a sua pertença. E nós só estamos aqui por causa que muita gente nos ajuda. Os nossos filhos e filhas de São José, eles nos ajudam nessa grande missão. Colaboram, por exemplo, nas quartas-feiras, com aquela missa votiva, que a gente tem na intenção dos filhos e filhas de São José. E colaboram quando podem, às vezes até mensalmente, a nossa gratidão para você que nos ajuda, para que a gente chegue todos os dias, nos confins do nosso Brasil e do mundo, através da internet, aqui pelo canal da família. Então se você puder, nesse momento, interaja conosco. Peça a sua oração. Faça com que essa sua ligação seja aquele recadinho que você gostaria de falar para o Padre Márcio, que eles vão me passar. e também se torne um filho, uma filha de São José. 0, operadora 11, 4200-8080, o nosso telefone. Você vai lá, tanto no seu celular, quanto também no seu telefone fixo. 0, operadora de celular à distância, 4200-8080. 0, operadora 11, 4200-8080. E também o nosso WhatsApp, 119-1300-9065. 119-1300-9065. Você sabe que todos os meses os filhos e filhas de São José recebem uma carta mensal. Essa cartinha mensal, feita com muito carinho, tem sempre aqui, ó, o Morelinha, né, que a gente pode destacar aqui, ó, e se tornar um marca página, sem cortar o santo de jeito nenhum. Ele vai continuar inteirinho aqui. Você pode fazer essa oração que a gente faz em comunhão todos os dias. Você também pode, sem dúvida nenhuma, apropriar-se desta mensagem, que é também uma formação espiritual. Essa cartinha que eu escrevo todos os meses. E aqui, se você faz a sua doação via boleto, vai o seu boleto. Se você faz pelo cartão de crédito, débito automático, tem outras formas, outras mensagens vão aqui. Mas é muito bom, muito bem escolhido sempre, para que a gente lembre São José, especialmente nesse mês, né, que no dia 1º, como patrônico do trabalho. Aliás, é sempre importante a gente se colocar dentro de São José. Santa Teresa de Ásia diz que, olha, não é nada que a gente apresente a São José e a gente saia de mãos vazias. Nada que a gente pede a ele, nós ficamos em vão. Vamos acolher a bênção de Deus. E é claro, eu te espero amanhã, tanto às 10h30, quanto às 5h da tarde, amanhã é o dia de exorcizarmos o sal. O dia da gente estar junto aqui, clamando por libertação, no sétimo dia do nosso ciclo governado. Que o Senhor te abençoe, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero amanhã. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós.